O temível, ou talvez até esperado, tá acontecendo com Dragon's Dogma 2 O jogo tá recebendo avaliações bem negativas na Steam Mas também não é só isso, o jogo chegou com uma surpresinha Trazendo umas microtransações no mínimo polêmicas Que eu acho que a galera vai começar a comentar muito nos próximos dias Vamos falar sobre isso aqui, né? Sobre Dragon's Dogma 2 Deixa o like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo Bem, Dragon's Dogma 2 pra mim, cara, até agora é um dos melhores jogos do ano, sem sombra de dúvida E eu tô ficando meio triste, se for acontecer isso mesmo Do jogo ser ofuscado por um pouco de polêmicas que poderiam ter sido evitadas por parte da Capcom E ao invés da galera ver o jogo que tá ali, né? Ele tá me dando um receio de acontecer algo semelhante que aconteceu com Jedi Survival Que é um jogo incrível, muito bom, e foi totalmente ofuscado por problemas de otimização Só que não só isso, o Dragon's Dogma 2 tá sendo ofuscado também Por algumas decisões, no mínimo, esquisitas por parte da Capcom, né? Na questão ali de adição de microtransações meio estranhas Mas vamos lá, atualmente na Steam ele tá com 38% das análises positivas Esse número pode variar dependendo da data do vídeo, né? Porque tô gravando aqui, a partir de como eu tô gravando aqui agora Eu acho que vai ser umas 10 horas depois, pode ser que mude a mente um pouco talvez Mas ele tá com análises ligeiramente negativas na Steam agora, né? E a grande maioria dos comentários, se você for entrar lá, você vai ver que são de pessoas reclamando do Denuvo Que é uma coisa que a galera realmente reclama em muitos jogos Mas também da otimização Que meio que envolve o Denuvo, talvez, né? Porque o Denuvo, ele é uma proteção anti-pirataria Mas ela é meio pesada Então tem até jogos que quando eles são quebrados A própria Capcom fez isso já Quando esses jogos são quebrados, né? Eles conseguem quebrar o Denuvo, que leva um tempinho Eles vão lá e removem Porque eles sabem que é algo que impacta na performance do jogo Ele fica sempre verificando aí se o jogo tá original Então ele impacta na performance Então, assim, eu diria que 80% das reclamações são com base nisso Na otimização do jogo E no meu vídeo eu comentei, né? Que na minha 3060, por exemplo O jogo, ele ficava na cidade ali Que é o ponto mais pesado do jogo é a cidade de Vermont Ela ficava entre 30 e 34 FPS no alto E no mundo ali, sem muita coisa Ficava ali nos 40 e pouco, 30 e pouco Com um Ryzen 5900 Meu PC é bom, ele não é o top de linha Mas é um bom PC E eu acho que era pra rodar mais FPS Esses jogos, os outros jogos geralmente rodam bem mais FPS Se não 60, né? Com esse meu setup E o Dragon's Dogma ficou nessa faixa E muita gente tá reclamando que realmente isso tá acontecendo O jogo tá sofrendo pra chegar a 60 FPS Às vezes o cara tem um PC muito bom Que ele pagou muito caro querendo 60 FPS E o jogo ele não tá conseguindo chegar lá Então assim O primeiro ponto é esse A otimização do jogo Ao meu ver É uma coisa rápida de resolver Tá? Porque São pontos muito específicos Que você tem problemas de otimização Que eu senti Eu assim Eu diria que 90% do tempo No Playstation Porque eu testei no Playstation Mas eu joguei mais no Playstation 90% do tempo No Playstation Ele se mantém constante ali Aos 30 É E quando chega na cidade Que ele cai Dos 30 Em alguns momentos também Era quando derrotavam um inimigo Geralmente um inimigo grande Por algum motivo Caia muito o FPS Às vezes não era nem no momento da luta Então eu acredito que seja Algo que eles vão arrumar Né? Tem gente É Tipo Mandando Pegando os NPC do jogo Mandando de arrasta Porque tem gente achando Que os NPCs estão lagando o jogo Isso tá acontecendo Então Eu acho que eles vão arrumar E eu acho que não me parece Algo difícil e demorado de fazer Porque São pontos específicos Não é o jogo todo Né? Tudo bem Que no PC ele fica geral Pesado Mas pelo menos Consola as quedas de FPS Em momentos bem específicos Então eu acho que é algo Que não deve demorar pra arrumar Mas Não era pra deixar sair assim Né? Eu acho que isso aqui é um ponto Que a gente precisa falar Não era pra deixar sair assim É É um negócio que só prejudica o jogo Porque o jogo é muito legal E Deixa o jogo ser mascarado Desse jeito Basicamente é isso Só que tem um outro ponto Né? Tem um outro ponto aqui Que O jogo Ele saiu com microtransações Né? É Por que que você não viu eu falando Outras pessoas falando sobre microtransação Nas análises Isso porque a microtransação chegou Com o lançamento do jogo Antes se você entrar na Steam E pelo menos Que eu tinha olhado Em nenhum momento que eu tava jogando no console O jogo me deu essa opção De comprar alguma coisa Né? Mas agora Se você entrar na Steam Você vai ver que existe uma série de coisas De microtransação Que somando Dá 243 reais Alguma dessas microtransações São coisas muito Blé Que assim Se fosse aqui Os caras querem Ah Querem ganhar 10 reais Mas eu acho que não é necessário No jogo single player Né? 300 reais 300 reais 300 reais Você vender microtransação Eu acho que Não é justo Né? Mas tem coisa aqui Que é tanto faz Né? Por exemplo Você pode comprar um kit De acampamento Mano 16 reais um kit de acampamento Né? Então assim É um negócio que Não Não é Não tem necessidade Que kit de acampamento você encontra Esse aqui só não tem peso O kit de acampamento é um pouco pesado Mas é o que definitivamente Ninguém deve comprar isso aqui Não vale a pena Né? Aí você pode comprar a música A trilha sonora Que é coisa que até Eu acho que vem na deluxe também Né? Tem uns itenzinhos Tipo um pingente caído É... Tem alguns itens que você Pode pegar de Tipo Pra atrair arpia Por exemplo Que é um item dropável no jogo Tem coisas que são muito tranquilos Tipo chave de prisão Que é coisa que você Crafta Você acha no jogo Tem coisas que são bem inúteis Assim que não vale a pena O grande problema Né? É... Duas coisas que tem aqui Ah, outras coisas que eles vendem também São cristais de fenda Cristais de fenda É tipo uma moedinha Que você pode usar pra Invocar peões Etc E algo que também Em nenhum momento do jogo Eu senti falta Sobra pra mim Tá? É cristais de fenda Mas tem duas coisas Que eu achei que Ficou meio complicado Nisso aqui Que é A primeira deles E a mais importante Venda de cristal porto Né? Que é a forma de fazer Fast travel no jogo Você pode Você tem dentro do jogo Você consegue também Esse item Né? Ele é escasso Eu consegui ele de uma forma Indo mais pra frente do jogo Né? Você consegue alguns no começo Mas É demorado você conseguir Né? Todos por exemplo E você pode comprar isso E pra que que serve isso? É pra você criar o seu ponto De fast travel No Dragon's Dogma 1 E no 2 também Você pode fazer isso Você pega Cristal porto Como tá em português E você coloca ali Ah Na cidade X Aí você vai poder teleportar Pra aquela cidade Utilizando a pedra barca Né? Então Você tem dois itens Um pra setar o ponto E o outro Pra você fazer a viagem Propriamente E ambos são escassos Né? O cristal é mais escasso Porque é onde você cria Os pontos de fast travel Você tem isso no jogo Eles são mais ou menos Cinco Até onde eu encontrei agora Eu explorei bem o jogo E acredito que sejam cinco Assim como no primeiro jogo São cinco Só Que agora Por dezesseis reais Você pode comprar mais cinco Você tem limite de dez Pontos Que você pode colocar De fast travel Ou seja Isso pra mim Vai meio na contramão Do que O Itzuno falou E eu acho que nem é culpa Do Itzuno isso, né? Foram decisões Da própria Capcom Mas O próprio Itzuno falou Que O jogo É feito pra você Não fazer muito fast travel Pra você andar a pé Porque o mundo aberto Dele é divertido E os caras Forem lá E fazer justamente o oposto Vender Uma forma de você Fazer fast travel a mais É Eu acho errado Porque é uma mecânica Do jogo É uma coisa que faz parte Do jogo Né? É algo que Não deveria ser vendido Porque um dos conceitos Do jogo É você procurar E você É Raciocinar, né? Você É Tentar Ver de uma forma Mais estratégica Onde você vai Distribuir As suas Os seus Cristalportos De uma forma Que fique por caminhos Que você já passou mais Ou cidades que você vai mais Né? E Essa é a ideia Desde do 1 E fazer isso Vai contra a ideia Do Dragon's Dog Que era essa Ser um jogo Que não é fácil Você sair viajando Pelo mundo aberto Então assim Eu acho que O maior erro Se não tivesse aqui Eu acho que ninguém Ia falar muito Né? Dessas microtransações Porque elas são bem O maior erro É a venda do Crystal Porto Pra mim A pior coisa Que eles fizeram aqui E mancha Mais uma vez A imagem do jogo Que não precisava Ser manchada Dessa forma É um jogo Muito legal Não precisa disso Não precisava Fazer isso Né cara Então A gente tem isso Tem um outro item Que sendo vendido Que é a arte da metamorfose Que permite você Editar o visual Do seu personagem Tá? Mas esse item Ele Você né Pode comprar Ele Duas vezes no jogo Ele é um pouquinho caro Mas é tranquilo Tá? Você pode comprar Duas vezes no jogo Então você pode Resetar a aparência Do seu personagem Duas vezes Por New Game Se eu não me engano Tá? Mas tá duas vezes Tá dois livros disponíveis Que é pra você Resetar a aparência E aí Se você quiser resetar mais Você também tem que pagar Por isso Então eles limitaram A troca de aparência Assim Me parece Que pra vender livro Né? Você ter uma limitação De troca de aparência E depois você ter a venda De troca de aparência Foi pra vender mais livro Né? Foi pra limitar de propósito Então assim Cortou uma feature Que poderia ser Paga Poderia ser Sei lá Pagar 20 mil Dentro do jogo Ali Porque algumas coisas São carinhas Tipo cortar cabelo É caro no jogo Vamos supor 30, 40 mil É caro Mas você poder resetar Ainda mais a aparência De seu personagem De forma ilimitada Seria Eu acho que O normal que o jogo faria Mas ele não fez isso Pra vender isso aqui também Então O que eu senti Que eles Fizeram Eles limitaram mais O Fast Travel Porque no primeiro jogo Você tinha 5 Rift Stones Só que no segundo jogo No Dragon's Dogma 2 O mapa é 4 vezes maior Então Você Pra você ter Uma efetividade Igual ao primeiro jogo Você deveria ter mais Fácil acesso A pouco mais De pedras De cristalporto E você tem a mesma quantidade Do primeiro jogo Até onde eu vi aqui Até onde eu peguei Até onde eu explorei Então Foi feito Foi tirado Provavelmente No desenvolvimento Talvez teria mais Pra vender cristalporto Então assim Eu achei uma Péssima decisão Da Capcom Foi muito ruim isso aqui Juntou com a otimização ruim E juntou Agora também Com a venda De Fast Travel Dentro do jogo Indo na contramão Do que foi falado do jogo É bem triste Isso aqui tá acontecendo Porque Foi o que eu falei Esse jogo aqui Ele é muito legal É um dos melhores jogos do ano Pra mim Teve gente que achou Que eu não gostei do jogo Porque eu apontei Pontos negativos no jogo Mano Nenhum jogo é perfeito Todo jogo tem pontos negativos Isso não quer dizer Que ele é um baita jogo Ele pode ter um probleminha Ou outro Em alguns pontos Em alguns momentos Ele pode ficar mais maçante Mas ele é um jogo legal A gente criticar essas coisas É pro jogo melhorar Principalmente esses pontos aqui Eu acho que isso aqui Não deveria acontecer Eu sei que a Capcom Já faz isso Ela faz com o Resident Ela faz com os outros jogos Só que eu acho Que ela colocou Pra vender uma coisa Que era parte da mecânica Eu acho que foi pior Do que ela faz no Resident Quer vender um tiquetezinho Que você pode comprar Arma mais rápido Não É uma parte Uma mecânica De como o jogo funciona De como o jogo foi até falado Como é que era Pra ser a estrutura E ela tá vendendo isso Pra facilitar essa estrutura Então É É um negócio meio complicado Né gente Mas é isso que tá rolando Vamos ver se a Capcom Vai melhorar Vamos ver se Trazendo os updates A gente vai trazendo Mais testes aqui Pra mostrar pra vocês Se otimizou Ou se não foi otimizado O jogo Eu acredito que a otimização Vai ser resolvida rápido Agora A microtransação Eu acredito que ela não vai ser removida Eu acho muito difícil E ela vai ser um palco de polêmica Eu acho aí nos próximos dias Né galera Mas basicamente é isso Espero que você goste desse vídeo Um abraço Um beijo para a próxima Tchau Tchau